Temos agora, no máximo, 15 minutos para debate, uma vez que já começámos muito tarde. Portanto, pedi apenas às pessoas da plateia que queiram intervir e fazerem o favor de se identificar. Muito bom dia. Meu nome é João Rússia Pereira. Eu sou criminalista e consultor internacional de segurança, mas na área da Secuit, não sou da vossa área. Mas, na realidade, por tudo aquilo que todos disseram, parece que continua a haver uma grande falta de investimento em prevenção, precisamente, nesta área da proteção civil. E eu pergunto também, há muitos rússicos ateados de forma criminosa. Será que a nossa legislação vigente é suficiente para punir essas pessoas e, de um modo dissuasor, embora nós também saibamos que há aí componentes da ordem psicológica e do foro, digamos, da psicopatologia, mas, independentemente disso, aliás, lembra-me de uma decisão de um juiz, aqui há uns anos, que mandava-se prender um quilómetro na época dos incêndios. E, portanto, foi a sentença que ele deu. A nossa legislação está adequada e é suficiente para, de facto, prevenir estas situações criminosas e, como o crime já é da minha área, portanto, põe a questão. Muito obrigado. 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 Vamos mais duas intervenções, faz favor. Bom dia a todos. Já fui falado aqui pelo menos duas vezes, o Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, e não poderia, enfim, deixar de usar a palavra sobre esta temática. Diria, basicamente, três ou quatro coisas, muito simples. A primeira, talvez, a resolução do Conselho de Ministros, de dezembro, resulta de um documento que foi apresentado pela Direção da Escola Nacional de Bombeiros em outubro de 2018 e que muito contribuiu para a resolução do Conselho de Ministros de dezembro de 2018. Há um aspecto que eu gostaria que ficasse devidamente focado. Um segundo aspecto é que nós teremos que ver estas questões indo para além daquilo que hoje aqui foi dito que é extremamente importante. porque o sistema, para qualificarmos o sistema de proteção civil, teremos que ver qual é, do ponto de vista organizacional, quais são as necessidades da sociedade e como é que a sociedade se vai alimentar em termos de profissionais qualificados para dar as melhores respostas. O Dr. Caldeira colocou aqui uma questão muito interessante até que ponto é que, se calhar, um coordenador de um Serviço Municipal de Proteção Civil pode ser um licenciado em fotografia, por hipótese. Mas, se calhar, devemos aproveitar esta oportunidade, esta rede, para criarmos, efetivamente, um conjunto de parcerias entre uma componente muito técnico-profissional que é a Escola Nacional de Bombeiros puxando para este mundo o mundo académico, o mundo científico e para que as pessoas que saem dessa mesma formação possam constituir o alfobre não só dos quadros, nomeadamente dos quadros de comandamento de bombeiros e uma figura que se fala muito pouco em Portugal e que não é valorizada até porque não tem o devido enquadramento a questão de oficiais bombeiros que deveriam surgir, efetivamente, pessoas com licenciatura adequada a legislação portuguesa fala em licenciatura adequada a resolução de Conselho de Ministros aponta mais algumas pistas que foram pistas da Escola Nacional de Bombeiros mas que não são exclusivas, Dr. Caldeira acho que devemos todos repensar sobre isso mas que esses mesmos elementos possam constituir, dizia eu o alfobre para termos melhor comandamento naqueles que efetivamente têm a responsabilidade de comandar mas que esse mesmo alfobre possa constituir uma base de recrutamento clara para a constituição de equipas que constituem os serviços municipais de proteção civil que não é aquilo que acontece bem como constituírem equipas de profissionais competentes de recrutamento da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil portanto, tudo isto deverá ser enquadrado também perspectivando uma carreira profissional para estes profissionais através de uma rede de partilha de conhecimento técnico e de conhecimento científico teremos que caminhar por aí, indiscutivelmente efetivamente, Dr. Caldeira e meu amigo conhecem-me há muitos anos conhecemos há muitos anos os 180 dias da legislação portuguesa o meu amigo sabe de vários diplomas que têm, sei lá, uma questão muito simples até para este sistema existe uma lei em Portugal que é de agosto de 2007 que dizia no seu artigo 35 que no prazo de 180 dias o Estado português iria regulamentar o exercício da atividade dos assalariados profissionais dentro das associações humanitárias de bombeiros estamos a falar de agosto de 2007 180 dias e como o Dr. Caldeira sabe, tão bem quanto eu ainda se encontra por regulamentar enfim, em suma até porque me sou convidado enfim, vim aqui assistir e ouvir também me interessa perceber o que é que a comunidade científica pensa sobre este assunto por parte da Escola Nacional de Bombeiros nós somos um parceiro que estamos interessados em participar na rede para ir em conjunto encontrarmos melhores soluções através de protocolos através de parcerias no sentido, no fundo de estreitarmos em conjunto o conhecimento o know-how técnico que nós temos com o know-how científico o conhecimento que as universidades têm portanto, a este Estado pelo menos é esta a postura quando há pouco o Dr. Caldeira falava que aguarda orientações pelo menos enquanto cidadão e neste momento desempenha estas funções é esta a postura da geração da Escola Nacional de Bombeiros muito obrigado Muito obrigado Bom dia meu nome é João Ribeiro eu sou sociólogo eu queria só pegar na conclusão do Dr. Eduardo Caldeira para trazer aqui um pouco enfim, à reflexão e ao debate uma questão que me parece particularmente pertinente e que eu designaria de uma forma muito rápida muito sintética daquilo que são as vulnerabilidades institucionais ou seja falamos efetivamente do sistema das questões da ordem técnica da organização enfim da orgânica do serviço mas de facto está aqui para mim também a montante um problema grave e deixe-me só rapidamente introduzir aqui um pequeno parênteses porque ainda muito recentemente numa ação de formação para a qual fui convidado tive o grato prazer de constatar a presença de presidentes de câmara e presidentes de junta que enfim consideravam não estar habilitados e não ter informação suficiente para exercer a sua função dentro do próprio sistema isto prende-se efetivamente com uma questão para mim muito premente que é sabermos exatamente também que formação terá o poder político no meio disto tudo e isto foi efetivamente a conclusão do Dr. Eduardo Caldeira de facto dessa vulnerabilidade institucional muito forte que de facto depois não faz aquilo que é uma distinção de algo que se diga um com o outro que é o sistema de proteção e socorro com o sistema de proteção civil e é necessário efetivamente essa separação pelo menos conceptual e em termos de investigação para que depois se possa fazer essa unidade e portanto deixava aqui apenas esta nota que de facto para além daquilo que é investigação para além daquilo que é a formação do próprio setor do ponto de vista técnico operacional enfim a outros níveis mas também aquilo que me parece fundamental que é uma carência um déficit que temos do ponto de vista político de quem decide quem legisla que muitas vezes não tem essas competências efetivamente para poder ouvir pelo menos a sociedade civil a comunidade científica e daí fazer efetivamente o andamento e não começar sempre do zero como parece que acontece dentro deste sistema muito obrigado muito obrigado bom antes de dar a palavra aos painelistas digamos assim gostava de dizer duas outras coisas também e começando pela pela questão colocada agora em último lugar de facto sempre se disse que a base da proteção civil a municipal eu diria que agora de algum modo até porque a lei a alteração que foi feita à lei de base a proteção civil é local por isso que já existem unidades locais de proteção civil naturalmente aquilo que aqui foi dito é veras preocupante uma parte substancial dos presidentes de junta não sabem o que é isso nem que responsabilidade é essa que lhes querem atribuir de ligada à proteção civil basta ir por esse Portugal fora e perguntar se havia por vezes alguma ignorância até dos próprios presidentes de câmara que diremos agora de alguns presidentes de junta de fredesia não quero com isto significar que eles não queiram saber ou aprender mas como provavelmente não farão de modo próprio terá que ser o governo um pouco a forma idiosincrasia de funcionar idiosincrática de funcionar em Portugal que tenha que ser o governo a preocupar-se com estas questões o Estado em si próprio porque estas pessoas são de facto a base política do sistema e isso é fulcral depois relativamente àquilo que foi colocado por presidente da Escola Nacional de Bombeiros eu gostava porque tenho que dizer isso historicamente antes que se esqueça em 1998 o Estado foi à Universidade de Coimbra buscar um professor para criar um ensino superior na Escola Nacional de Bombeiros o professor Luciano Lourenço acompanha isso de perto porque estava lá como assessor precisamente estava naturalmente ainda muito mais bem posicionado o doutor Eduardo Caldeira que potencia a essa direção lembro-me até que no ano 2000 foi pedido um documento de 20 e tal páginas em que mais ou menos eu o elaborei sobre todo o sistema de ensino desde a formação base até o ensino superior e elencavam-se quais eram os cursos de ensino superior que eram importantes à época e que provavelmente ainda hoje o serão sei que o Conselho Técnico-Científico ou Científico ou Pedagógico da Escola Nacional de Bombeiros aprovou o documento que foi à direção que com ligeiras alterações o enviou para o Secretário de Estado de então portanto é um problema que quase passa a expressão já tem barbas e que não tem sido ou que sucessivamente é adiado quando eu sei por investigação própria que mais de 90% dos bombeiros gostariam de ter a sua própria academia como a polícia tem a GNR etc eu hoje já não sei se defendo ou não defendo isso agora defendo que como aqui foi dito quer os coordenadores quer os comandos dos corpos bombeiros enquanto principal agente de proteção civil tem que ter de facto formação superior sem demérito para ninguém na área específica porque eles são os verdadeiros gestores de risco dos municípios dos locais onde estão e de facto gestores de riscos porque os riscos não são apenas um incêndio florestal a última questão é que efetivamente tem havido mão leve para os pirómanos pirónomanicos que às vezes até são bombeiros de facto tem que haver mão pesada e provavelmente se calhar também a própria PJ tem que ter mais especialistas nessa área sem mais delongas agora passava a palavra posso começar por aqui pelo Dr. Duarte Saldeira apenas e só uma referência a esta questão do crime de incendiarismo a Polícia Judiciária tem um trabalho muito interessante da autoria da Dra. Cristina Soeiro desde há muitos anos na caracterização do perfil do incendiário a partir desse perfil é identificada também são identificadas também as causas maioritárias portanto do incêndio em Portugal recentemente houve uma alteração recentemente relativamente uma alteração ao Código Penal a propósito deste tipo de crime eu julgo que é uma reflexão que deve ser feita na minha perspectiva no quadro geral do problema dos incêndios florestais em Portugal e não necessariamente apenas no domínio da proteção civil enquanto tal é uma questão que tem múltiplas variáveis aliás ao exemplo também do que esse trabalho da Dra. Cristina Soeiro aponta estamos a falar de um problema que tem várias variáveis portanto não é apenas e só uma consequência natural se é que há algum crime não é consequência natural do crime em si mesmo mas este tem implicações até de natureza de inserção cultural local são múltiplos os fatores que podem levar um indivíduo a utilizar indevidamente o uso do fogo quer numa perspectiva de negligência quer numa perspectiva de premeditação para criar dano seja a pessoas seja a património enfim até ao nível de facto do mimetismo do efeito mimetismo portanto é um problema que efetivamente carece de estudo e de apreciação e de continuidade de apreciação de modo a que a moldura penal seja a resultante final de um trabalho multidisciplinar neste domínio é essa a minha convicção portanto alterar pura e simplesmente agravar pura e simplesmente a moldura penal deste crime não vai necessariamente resolver o problema aliás este ano por exemplo há três situações três indivíduos que foram condenados em sede judicial como é óbvio por causa deste tipo de crime e que irão ser colocados em residência até outubro em residência com pulseira eletrónica portanto com elemento individual de identificação precisamente porque foi considerado pelo juiz que produziu a sentença que estes indivíduos são um risco para a própria sociedade mas esta é uma questão de facto muito importante e que queresse continuar a ser refletida sempre nestas variáveis diversificadas que o problema em si mesmo encerra Obrigado Sim começando também por esta questão eu acho que se há âmbito interdisciplinar é esta questão dos incêndios florestais porque cabem todas as formações possíveis e imaginárias e não são demais para tentar contribuir por exemplo nesta questão eu acho que a psicologia e a sociologia têm que entrar com mais força nestas questões porque são fundamentais por exemplo eu tenho feito uma série de entrevistas aos poucos presos que estão efetivamente presos por delito de incêndio florestal e a maior parte dos que estão efetivamente presos desculpem-me a expressão que não é nada científica são desgraçados porque é o tolo da aldeia que gozaram com ele e isto é um caso concreto que está na cadeia de Guimarães gozavam com ele no café e ele ia sair e tinha a expressão dele tinha o diabo no bolso que era o isqueiro e passou na bolsa do sujeito que gozou com ele e deitou fogo portanto aqui a psicologia a sociologia tem que entrar e a geografia humana com mais força e depois também há bocadinho falava-se da formação dos políticos para decidirem eu volto outra vez à carga com a comunicação social a comunicação social também dá uma péssima imagem de tudo isto e as pessoas perceberam por exemplo mais uma vez recorrendo a exemplos lá do norte do Minho quando foi da reestruturação do plano de ordenamento do Parque Nacional Punei das Gerês as pessoas perceberam mais uma vez desculpem mas as pessoas tinham a bomba atómica no bolso em forma de isqueiro qualquer contestação burdejaram por exemplo a mata da albergaria de incêndios para mostrar aos decisores que no dia em que quisessem não burdejavam queimavam a mata da albergaria e portanto as pessoas perceberam que tem uma arma terrível no bolso em que depois a investigação criminal é muito muito difícil porque não é prebido ter um isqueiro no bolso se não for apanhado em flagrante lita é muito difícil provar o crime de incêndio florestal portanto é muito complicado mas eu acho que tão ou mais importante que isto e eu acho que é crucial reforçarmos estas competências é a questão da destruturação do mundo rural e o desordenamento do território enquanto não dermos outra vez condições às pessoas para poderem sobreviver no mundo rural os pastores vão continuar a pegar fogo porque precisam de regenerar os pastos e depois acontece como aconteceu em outubro em que se sabe que no dia seguinte em princípio iria chover e era a última oportunidade para regenerarem os pastos e tivemos milhares de fogos de incêndio e isto tem a ver com as condições que as pessoas têm ou não têm não vai lá por legislação não vai lá por coação não vai lá por vigilância os pastores conhecem todos os recandes de serra e movimentam-se como nenhum polícia se poderá movimentar por muito preparado que esteja eles conhecem todas as árvores eles conhecem as mariolas eles circulam mesmo com um nevoeiro denso denso eles nos jerezam eu já tive essa experiência não se via um palmo à frente dos nossos olhos e eles através das mariolas circulavam e portanto conhecem todos os sítios portanto enquanto não olharmos para o território com uma perspetiva diferente e não só do penalizar do vigiar mas voltar a dar condições às pessoas para que não tenham que usar o fogo de forma furtiva porque antigamente o que é que se fazia? Ia-se regenerar o pasto mas ia à aldeia toda ia ao pai ia ao cunhado ia ao genro com enxadas e faziam verdadeiros fogos controlados hoje em dia não como é proibido como é crime deita-se o fogo foge-se e se queima só a parte que é preciso regenerar tudo bem se vai para o povoamento uma desgraça só mesmo para complementar só dois segundos uma coisa que o professor Amar falou das unidades locais de proteção civil nós por exemplo em FAF temos uma que funciona fantástico recomendo que toda a gente se quiser um caso de sucesso de uma unidade local de proteção civil a União de Freguesias da Garela Serafão quando as pessoas se empenham fazem um trabalho notável mas reconheço que não têm muita formação é por carolice porque gostam e portanto aí é preciso muita formação e nós na Universidade do Minho temos esperança também de colocar técnicos não só no sistema no dito sistema nacional de proteção civil mas por exemplo quem está a trabalhar num PDM que tenha noção de que aquilo que está a fazer vai reverter para tudo isto quando está a trabalhar num plano estratégico quando está a trabalhar seja na área do planeamento tudo isto tem reflexo na resiliência do território e quando falamos de proteção civil estamos a falar de um centro histórico de uma cidade ou estamos a falar de uma floresta portanto tudo o que eles fazem tem reflexo e se eles tiverem uma formação muito mais uma melhor preparação nesta área obviamente depois o território todos os territórios serão muito mais resilientes Muito obrigado Bem, foram colocadas aqui três questões qualquer uma delas daria muito pano para mangas mas penso também que muito do essencial já foi dito e portanto tentarei não não duplicar obviamente ao nível das razões pela ocorrência para as ocorrências de incêndios de incêndios não só em incêndios florestais e rurais mas de incêndios pois de qualquer forma apesar de tudo todas as variáveis que o problema tem de todos os estudos que podem ser realizados penso contudo que devem ser tomadas medidas quanto àqueles que prevaricam e prevaricam repetida e insistentemente claro que há que estudar o problema relativamente àquilo que o Sr. Dr. José Ferreira referiu eu não sabia de facto que a resolução do Conselho de Ministros tinha resultado também de um documento em que tinha sido apresentado pela Escola Nacional de Bombeiros perfeito quanto à criação de redes e parcerias e portanto ao desenvolvimento das temáticas que estão contidas no nome da rede eu continuo a existir a lei de bases a lei de bases desculpa a lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil limitou automaticamente a liberdade de ação da própria autoridade portanto não sei se podemos aqui especular sobre o que é que essa rede pode fazer é uma questão interessante relativamente à questão da qualificação obviamente de oficiais bombeiros obviamente carreiras carreiras para os recursos humanos que estão a ser produzidos pelo sistema de ensino português e que não tem nenhum encaixe não tem nenhuma zona onde possa ser rentabilizado e precisamente por isso tanto pode ser um especialista em pesca como um licenciado ou um mestre em engenharia de proteção civil por exemplo aliás a própria lei orgânica no preenchimento dos 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 coordenadores fala vagamente a informação superior bem já é um avanço relativamente à questão de oficiais bombeiros versus serviços municipais de proteção civil eu permita-me que não concorde na verdade já são os bombeiros que estão lá porque os coordenadores dos serviços municipais de proteção civil a grande maioria são os comandantes bombeiros portanto eu acho que deveria haver aqui um bocado ar fresco gente com outra formação e talvez com outro histórico e não é de mérito note e não é de mérito de maneira nenhuma para as pessoas eu não estou a dizer isso eu estou a dizer é que é necessário dar o salto seguinte finalmente relativamente à formação da TARCAS junto a-se aqui a parte dos jornalistas nós já andamos a falar nisso há 10 anos 15 por aí de facto os nossos autarcas assumem os pelouros e depois vão fazer uns briefings e vão tentar perceber a coisa na verdade deviam fazer como a Itália por exemplo quer ser vereador da proteção civil vai fazer uma formação primeiro se não fizer a formação não é não tem competências pronto muito obrigado é isso que queria dizer bom temos que terminar uma vez que já estamos demasiadamente há muito tempo sentados e isso já não é produtivo muito obrigado a todos pela vossa presença e que tudo corra bem no resto da tarde obrigado obrigado Obrigado.